Maria, oh Maria! Maria, você vem ou não vem? Maria, oh Maria! Pronto, já estou aqui, aqui estou! Ai, 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 ai! De estar, malvado, que ainda hoje me vingarei de ti! Agora irei a floreja arranjar uma vara mais forte. Esta já não serve muito. Ô, de casa! Ô, de casa! Não há ninguém aqui? O que desejas, meu senhor? Só quero saber se este caminho me leva até a cidade. Bem, vai até a cidade. Mas que motivo levas até lá? Queres mesmo saber? Queres mesmo saber? Pois vou à procura de um médico para o filho do rei. Para o filho do rei? Coitado! Estará o jovem doente? Ah, muito doente! Muito, muito! Com uma espinha de peixe atravessada em sua garganta. Quem já viu, não é? Não pode nem comer e nem beber. Eis a hora de me vingar-me de meu marido. Senhor mensageiro, não precisarás que vá até a cidade, pois meu marido é um grande médico. É médico? Pois é certo que sim, mas... Mas o que, minha senhora? Fale! Ele não irá, a menos que o senhor lhe bata bastante. É uma mania, pois quanto mais apanha, melhor médico fica. É assim mesmo, meu marido. Onde está esse homem? Devo levá-lo nem que seja amarrado à presença do rei? Pois o encontrará naquele bosque. Pode chamá-lo. Eis que seu nome é Pedro. Pedro! 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 Onde estás, Pedro? Quem está a me chamar? Pois sou eu, o mensageiro do rei. Venha depressa. Encontrasse com o rei. Vamos, ande. Com o rei? Por que há de fazer isso? Ora, porque o senhor é médico. Vosso rei necessita de um urgentemente. Tem eu, quero o rei, preciso de um médico. Melhor que partes e me deixe em paz. Vá buscar o tal médico em outro lugar. Acalma-te, Pedro. Tenha calma. Sei que é preciso bater-lhe para ser-lhes um médico valoroso. O quê? Ai! Au! Para! Com au! Não te faça difícil, Pedro. Au! Pois sei que és grande médico. Chega! Chega! Irei isso contigo! Já basta! Eis que o achastes. Então decidistes ir com ele, meu marido? Quieta, mulher! Ai-te tu, se descubre que tens algo a ver com isso. Andando, Pedro. O quê? Vai! Anda! Au! Para o palácio do rei. Depressa! Para! Com au! Por onde andará aquele mensageiro? Eis que sua tarefa era tão simples. Eis-me aqui, vossa majestade. E sim, trago comigo o médico que me pedistes para buscar. Está certo que este homem é um médico? Pois é certo que sim, meu rei. Mas, o tal possui uma mania esquisita. Só trata dos doentes quando apanha bastante. O quê? Então, bata nele, depressa. Mas, meu senhor, de nada conheço sobre ser um médico. Ah, não sabe? Vamos! Bata nele! O quê? Ai! 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 Molt Matos dos céus! Eis que a espinha saiu de mim de tanto que eu ri! Tem certeza, meu filho! Pois é verdade, meu pai. Estou livre daquele tormento. Meu senhor, eis que o vosso filho já está bem. Deixe-me voltar para casa. Ainda não. Serás recompensado por ter lembrado o meu filho do seu sofrimento. Não será necessário, meu rei. Já muito estou recompensado em ter ajudado o vosso filho. Então me deixe apenas voltar para casa. Ainda não. Mensageiro, dê a este grande médico uma bolsa de moedas e o acompanhe até a sua casa. Sim, vossa majestade. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas prefiro que o mensageiro não me acompanhe, meu rei. Deixe-me ir sozinho. Eis que agora sei como é apanhar-se motivo. Jamais baterei em Maria novamente. Se inscreva no canal.